Muita gente ainda tem dúvidas sobre como funciona a Nomad e a Wise, que são duas contas globais que funcionam em praticamente todo mundo e são uma excelente forma de se economizar no câmbio durante uma viagem internacional. Nesse exato momento eu estou na Argentina, em Buenos Aires, e a partir de agora eu vou te mostrar como que eles funcionam. Pagamentos, cobrança no app, saques em caixa eletrônico, diferença entre os dois e mais dicas. Bora começar depois da vinheta. Partiu, eu sou a Jéssica e esse é o Arrumo Essa Mala. Primeira coisa a se saber é que aqui na Argentina ainda tem os diferentes tipos de câmbio, embora não seja mais tão vantajoso quanto costumava ser há um, dois anos atrás, ainda é melhor do que o câmbio oficial. Então, para cá, os cartões de débito e de crédito usam uma cotação diferente, que é cerca de 11% melhor do que o câmbio oficial. Eu já expliquei todos esses valores muito mais detalhadamente num outro vídeo que já subiu aqui no canal, que é sobre as melhores formas de se trazer dinheiro para a Argentina. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. Na Nomad só existe a possibilidade de adicionar saldo em dólares. Já na Wise tem mais de 50 possibilidades de moedas diferentes, mas não tem mais o peso argentino há alguns anos. Então, você vai ter que criar a sua conta em dólar ou em euro. Outra coisa sobre a Wise é que o saldo em reais não serve para nenhuma transação. Então, exemplo, você vai fazer uma compra e você só tem dinheiro ali no seu saldo em reais. A compra, nesse caso, vai ser negada. O saldo em reais só serve para você ir acompanhando ali o câmbio do dia e fazer a compra de uma outra moeda, seja dólar, euro ou o que for. Sobre os pagamentos, a exceção de um único lugar em que a Wise não funcionou e em todos os outros, os dois cartões funcionaram. Nesse que eu falei que a Wise não funcionou, eu paguei com a Nomad e foi tranquilo. Por isso que eu sempre acho importante ter as duas opções, que daí se um não funciona, o outro vai funcionar. Para quem não tem conta na Nomad ainda, pode inserir o meu cupom ARRUMAESAMALA20 para ganhar até 20 dólares de cashback na primeira remessa. Precisa inserir esse cupom na hora de criar a conta, tá? E a primeira remessa precisa ser feita em até 15 dias depois da criação. Combinado? Já na Wise, usando o link que está aqui na descrição do vídeo, tu garante a tua primeira remessa de pelo menos 800 reais sem tarifa. Assim como existe em outros países, aqui na Argentina também tem o IVA, que é a sigla de Imposto sobre Valor Agregado, que é de 21%. No caso de hospedagens de hotéis, turistas estrangeiros podem não pagar esse imposto desde que respeite um pré-requisito básico, que é de pagar os valores das diárias em cartão de débito ou de crédito internacional emitidos fora da Argentina. Tu também vai ter que mostrar o teu documento de identificação, passaporte ou RG, mas isso tu já teria que apresentar de qualquer maneira, independente da forma de pagamento que tu escolhesse. Aí esse também é um uso que eu tô tendo do cartão da Nomad e da Wise, eu tô fazendo intercalado, alguns eu paguei na Nomad, alguns eu paguei na Wise. Eu fiquei em cinco hotéis diferentes nessa viagem, um em cada cidade, e os dois funcionaram e me garantiram esse desconto, desconto de 21%. A gente chegou em Buenos Aires pelo Aeroparque, aí agora vou pedir um Uber pra gente poder ir pra hospedagem. E eu sempre deixo já cadastrado no Uber, tanto o cartão da Nomad quanto da Wise. Os dois funcionam, só o da Wise que teve um país que foi no Uruguai, que teve duas ocasiões que deu algum bug, que não funcionou, ele recusou o pagamento, mas como os dois já estavam cadastrados, eu mudei pra Nomad na hora e funcionou. Eu vou testar agora com a Wise, vou pedir e vamos ver se vai dar tudo certo. Mas vai dar sim. Tudo certo, ele só tá achando aqui o motorista, mas já apareceu uma notificação da Wise dizendo que a corrida vai custar 4 dólares. Tanto a Wise quanto a Nomad permitem que tu saque dinheiro em caixas eletrônicos, isso vale pra qualquer lugar do mundo. E em ambas tu tem direito a dois saques gratuitos por mês, depois disso tu paga uma taxa. No caso da Nomad esse valor é de 5 dólares, já a Wise é 6,50 reais, o que na cotação da data em que estou aqui gravando esse vídeo, dá 1,30 dólar, maio de 2024, tá? Além disso, existem os limites pra saque. Na Nomad esse limite é de 500 dólares por dia e de 7 mil dólares por mês. Já na Wise é de 1.400 reais por dia, cerca de 273 dólares. Dá pra sacar mais do que isso de uma vez só, mas aí tem a cobrança sobre o valor excedente, que é de 1,75% sobre o valor que passar desses 1.400 reais. Por fim, os ATMs, que são os caixas eletrônicos, podem cobrar uma taxa por transação. Isso não tem nada a ver com a Nomad ou com a Wise, é coisa da empresa do caixa eletrônico. E, obviamente, isso também vai variar ao redor do mundo. Na Europa e nos Estados Unidos a gente conseguiu encontrar ATM que não cobrava taxa. Aqui na Argentina todas que a gente testou cobravam. A mais barata era a do Banco de La Nacion, que era de 5.700 pesos, cerca de 30 reais na conversão atual. Outras passavam de 8 mil pesos, então a gente não sacou nada. Eu, particularmente, achei caríssimo. Então, pra cá, a Argentina não acha que vale a pena. Agora vamos pra como vem a cobrança aqui no aplicativo. Na Nomad, como é tudo em dólar, aparece assim, ó. O valor em peso argentino que a gente pagou e daí a conversão em dólar que é debitado da nossa conta. Agora na Wise aparece um pouquinho diferente. Olha aqui como exemplo, por exemplo, quanto eu gastei no Chile e no Uruguai, que aparece exatamente da mesma forma como aparece na Nomad, com o valor ali em peso chileno, peso uruguaio, e daí a conversão pra moeda da nossa conta. Eu tenho conta majoritariamente em euro, tá, na Wise, por isso que tá aparecendo esse valor em euro. Aí aqui na Argentina não aparece o peso argentino, aparece dólar mesmo na cobrança. Se a gente quiser saber quanto que foi o valor do peso argentino antes dessa conversão do cartão, tem que entrar na cobrança, aí vir aqui em visualizar tarifas e taxas. Aí aqui aparece certinho o valor. Uma dúvida que eu tinha antes da viagem era sobre qual câmbio seria utilizado pra minha conta em euro. Como eu disse, embora eu tivesse ali um pouco de dólar na Wise, majoritariamente era euro. Então seria a cotação oficial? Seria o câmbio do cartão, assim como é pro dólar? E daí o que que acontece de fato? Vem a cobrança em dólar. Como eu falei, parece que tu tá comprando, sei lá, nos Estados Unidos, que tu paga ali a tua conta em dólar. A operadora do cartão, que no caso da Wise é a Visa, faz a conversão antes da comprança do peso argentino pro dólar, que tem essa cotação 11% melhor e na média, né? E daí quando entra na Wise, entra em dólar. E daí a Wise faz essa conversão do dólar pro euro pra descontar da minha conta. Em algumas maquininhas que a gente pagou, a aproximação funcionava. Em outras tinha que inserir o cartão. Em algumas pedia a senha, em outras não. Em um único supermercado que a gente foi, lá na Patagônia, chamado La Anônima, os caras pediam documento de identificação pra poder pagar no cartão. Então a gente teve que mostrar o passaporte. Mas no fim, tudo funcionou. Só o processo que pode variar um pouquinho. Se vocês quiserem saber mais sobre os preços da Argentina agora em 2024, mais formas de se utilizar o dinheiro por aqui, qual cotação tá melhor, qual tá pior, qual é a melhor forma de se fazer as coisas por aqui, e tem outros dois vídeos aqui no canal sobre esse assunto que eu gravei nessa mesma viagem que eu vou deixar linkado aqui do lado. Me inscrevam aqui nos comentários se vocês têm ainda alguma dúvida com relação ao uso da Nomad e da Wise. E não esqueçam de utilizar os links do Arruma Essa Mala que dão desconto na hora da criação da tua conta. Tá aqui na descrição do vídeo. E a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo e tchau.